Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Me bota de lado, empina pro alto, revala minha rada, sei que tu gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso nós faz a lavada que eu gosto O toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a tua voz O toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a proposta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, ninguém era um problema e hoje tem só bifumaça, é só o de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que eu tenho